Na ponta da linha, a Margarete Geraldo Bigardi, primeira dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, que é quem comanda a Feira da Amizade, que começou e terá mais um final de semana todinho. Superou a expectativa a primeira do final de semana? Superou. É? Foi maravilhoso. Ai, que beleza, né? Nós ficamos lá. Eu e o Pedro, nós não tínhamos vontade de ir embora. De pra casa. Tava tão bom que tava, né? Tava muito bom, o pessoal só tem elogiado a feira. As entidades estão super agradecidas. Me dão os parabéns a todo momento, porque assim, nós superamos as expectativas mesmo. Foi muita gente ontem, família. Tudo aconteceu como eu imaginava. Teve um dia que foi mais forte do que o outro? Começou ontem, né? Ontem foi bastante gente. A praça de alimentação, os botecos, a praça das crianças. Estava tudo lotado. Nós ficamos lá, acho que das onze e meia até umas oito horas da noite. Eu e o Pedro acompanhando, visitando as barracas, né? E agradecendo o pessoal por ter participado, por ter acreditado no projeto. Foi muito, muito gostoso. Imagina que você deve ter sido cumprimentada por muita gente, né? Muita gente. E muita gente que curtiu a feira antigamente. Estavam lá, mas estavam assim... De cabelo branco. ...felizes de nós termos resgatado a feira da amizade. É gente que, na edição anterior, conheceu a namorada ou namorada e que hoje já tem filhos e o filho vai junto na festa também, né? Isso mesmo, é isso mesmo. Você e o Pedro, por exemplo, frequentaram a feira da amizade antiga, né? Nós frequentamos, mas nós não nos conhecíamos nessa época. Sim. Né? Mas ele frequentou e eu também frequentava. Hum... Eu... Inclusive, a gente era... Nós éramos em quatro amigas ali, né? Nós éramos inseparáveis, a gente ia... Os finais de semana que tinha, a gente tava lá pra participar, prestigiar a feira, né? Então foi uma coisa que marcou muito na minha vida. Graças a Deus eu tive essa... É... Essa ajuda de muita gente. Esse vídeo, né? De querer voltar a essa intuição pra poder ajudar as entidades. E tá sendo muito, muito bom. Eu acredito que a semana que vem vai ser melhor ainda, o pessoal vai receber o pagamento e também acaba ajudando bastante. Hum... É assim, teve cozinhas que tiveram que correr atrás de alimentos porque acabou... Ah lá. E tanta gente que foi. Temos mais um final de semana e os horários de funcionamento, dona Margarete? Então, na sexta-feira será das 18h até as 22h. Uhum... No sábado, das 10h às 10h da noite. E no domingo, será das 10h até as 20h. No domingo, nós vamos fechar o pessoal do refogado do Sandi. Opa! Então, vai ser assim, nós vamos fechar com chave de ouro, pra gente poder se divertir mais ainda e ficar marcado essa feira e pensando na próxima já do ano que vem, viu? A gente já tá... O pessoal das barracas, ontem elas comentaram comigo, elas já estão pensando no cardápio do ano que vem. Eu falei que bacana, né? Porque deu resultado, foi muito bom, tá sendo bom. Quanto mais gente for esse ano, mais barracas se interessarão ano que vem em vender também, É, é. Inclusive, eu encontrei pessoas ontem também, dizendo que já querem participar ano que vem. Ah lá. Então, assim, o pessoal viu mesmo que deu certo, né? A feira e já estão interessadas em participar. Eu vou abraçá-los com o maior carinho pra gente poder ajudar mais ainda as entidades, né? E ajudando as bandas de Jundiaí a mostrar o trabalho deles também, né? Isso. E também, Adilson, proporcionar esses dias gostosos pras famílias. Uhum. Nós vimos fotos depois no site ou mesmo no Facebook. Uhum. Assim, um casal, eu achei tão linda a foto, tava... É um casal de jovens, dois filhinhos, na verdade são três. Um tava no carrinho e um de cada lado dos pais, sabe? Então, era tudo o que eu queria. Eu vi o pessoal dançando nas barracas de alimentação, com as bandas que estavam ali, dançando forró. O pessoal também teve lá nos botecos, teve rock, tava lotado, o pessoal também curtindo aquele espaço. A... Então, a mulher... A orquestra caipira também. Aí, que tem uma mulher, a dona Isidia Rodrigues Prado, aposentada, ela diz assim. Eu frequentei a Fera da Amizade durante muitos anos e fiquei triste quando acabou. Por isso, fiz questão de prestigiar e estou adorando. Acho até que está melhor do que era antigamente. Diz aqui essa senhora no JJ de hoje. Uma página inteira, mais de vinte mil pessoas. Eu não vi ainda. É, tá no caderno Cidade do JJ. Uma página inteira, mais de vinte mil pessoas prestigiam o primeiro final de semana da Fera da Amizade. Olha que beleza. Ai, que delícia, que lindo. Vai pro seu álbum aí, ó. Vai. E você sabe que a dona Mercedes está montando um álbum pra mim? Ai, que coisa. Ai, que coisa mais linda. Foi, ó, sexta-feira foi emocionante a abertura. Uhum. Foi muito, muito bonito mesmo. Ela estava, assim, muito agradecida. Ela disse que a abertura foi maravilhosa. Ela e o marido estavam super felizes. Eles subiram. Ela fez questão de subir até a praça de alimentação. Foi jantar nos restaurantes lá em cima. Quer dizer, eu estou muito feliz, Adilson, vou falar pra você. Eu tinha que me controlar pra não chorar de emoção. A minha irmã falou assim, Marga, você tem noção? A minha irmã falou assim, Marga, você tem noção do que você fez. E eu e ela, nós começamos, o olho, nossos olhos estavam sem de lágrimas. Porque, assim, de ver todo aquele pessoal ali feliz, se divertindo, a praça, a pracinha onde tem balança, essas coisas pras crianças. Sim. Os pais ali com os filhos, foi muito lindo. Nós não queríamos ir embora. Nós fomos, antes, a gente estava muito cansado, mas dava vontade de ficar ali. Outra coisa bacana, Adilson, os voluntários, que teriam que se revezar, não iam embora. Estava tão bom o ambiente que não queria ir pra casa, né? É, tem uma mocinha, acho que ela, no máximo, 20 anos. Ah. Ela falou, Margarete, eu não quero ir embora pra minha casa. E ficou ali. Quer dizer, daí você vê o clima que está a festa, né? A feira está um clima bem gostoso, bem em união, bem familiar. Era tudo que eu queria. Graças a Deus, nós conseguimos isso daí. O envolvimento, Margarete Geraldo Bigardi, primeira dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade e Alegria pelo primeiro final de semana da festa da amizade resgatada e com sucesso.